Fala Líder, seja bem-vindo a mais uma sacada de liderança comigo, Júnior Souza, criador do método Líder 360 e também um dos fundadores da Acordar Desenvolvimento Humano. Hoje eu quero compartilhar com você o seguinte, em quem buscar ajuda? Para eu falar sobre esse assunto, eu quero que você traga o seguinte cenário na sua cabeça. Imagina que se você precisa fazer uma viagem, uma viagem internacional e você não sabe nada de inglês e você deixou tudo para a última hora e descobre que faltam 10 dias e você não fala inglês. É, essa é uma história que aconteceu comigo. Eu fui convidado no ano passado para estar presente num curso do Anthony Robbins lá em Dallas. Ano passado não, 2014 foi isso. Foi no ano de 2014. Eu não falava inglês naquela época, não falava nada. Aliás, eu falo hoje, estou estudando inglês hoje, num curso de inglês online e na época eu não fazia nada de inglês. E aí, chegando perto do dia de viajar, eu lembrei, falei, caraca, eu vou sem a Gislene e quem fala inglês é ela ou o Gabriel. E agora, lascou, né? Eu não vou conseguir. Como é que eu vou fazer para me comunicar? Porque o curso tem tradução simultânea. No entanto, eu vou chegar no aeroporto, eu vou ter que pegar um táxi, eu vou ter que ir para o hotel, eu vou comer, eu vou beber, enfim. Tinha várias coisas que eu ia ter que fazer sozinho. Muito bem, na época meu filho estava numa escola de inglês e eu peguei e liguei lá e falei com a professora, falei, senhor, eu preciso de uma professora de inglês, eu preciso fazer aula nos próximos 10 dias e eu não falo nada de inglês e eu vou fazer uma viagem internacional. E aí a pessoa falou assim, nossa, mas em 10 dias? Ah, não vai ter jeito. Aí eu parei e pensei, eu poderia pagar qualquer valor nessa hora a aula dela. Será que ela iria me ensinar inglês em 10 dias para eu poder viajar sozinho? Chances são que não, porque ela mesmo já estava convencida que isso não era possível. Aí eu liguei para a Gislene, falei, Gislene, você teve aula, deu aula esses tempos atrás e falou que tem uma professora de inglês na sua turma, você pode me passar o telefone? Posso? Liguei para essa pessoa que é a Gisele Fernandes, uma mega professora de inglês. Liguei para ela e de repente me aparece uma mulher quase que da minha altura, cabelo meio vermelho e a gente combinou que eu teria as 10 aulas, ela disse, é super possível e tal. E eu vou criar uma metodologia para você nesses próximos 10 dias. E ela perguntou, você tem um tempo agora? Eu falei assim, não, agora é, eu tenho uns 20 minutos até o próximo atendimento. Ok, então vamos já treinar alguma coisa. Em 20 minutos eu já sabia o que eu tinha que fazer e o que eu tinha que falar para poder sair da alfândega. E essa foi a pessoa que me levou a realmente em 10 dias ter o recurso suficiente para que eu fosse para os Estados Unidos viajar com o inglês para poder me virar. Quais são as pessoas em quem você vai buscar ajuda? Aquelas pessoas que têm uma formatação de realmente sim é possível e vamos fazer. O que aconteceu com isso tudo foi que a gente planejou uma baita de uma estratégia e como diz o Érico Rocha, não tem estratégia que se sustente no campo de batalha. A hora que eu cheguei lá, eu dei os meus enroscos, mas eu já sabia o que eu precisava fazer para poder sair daquelas situações, porque eu tive aula em 10 dias com uma pessoa que estava 100%, 250% presente para me ensinar inglês. Duas sacadas super importantes desse vídeo é que busque recursos em pessoas que irão de fato contribuir com você. E a segunda sacada é, se você for uma dessas pessoas escolhidas para contribuir na vida da outra, seja 200% presente para aquilo acontecer. Espero que você tenha gostado da sacada de hoje. É uma história que eu vivi e que talvez se isso esteja acontecendo com você, você sabe agora o que fazer. Deixe seu comentário, sua curtida aqui embaixo, suas perguntas, suas dúvidas. E a gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança. Até amanhã!